Finalzinho aqui da carreira de número 12, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou aqui virar o meu trabalho e dar início à carreira de número 13. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto, no próximo ponto também eu vou fazer sete pontos altos, eu tenho aqui quatro, eu tenho cinco, seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo aqui dois pontos de base, no terceiro trabalho um ponto alto, uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto um ponto alto, vou fazer aqui quatro pontos altos, eu tenho dois, três e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo aqui dois pontos de base, no terceiro um ponto alto, uma, duas correntinhas, vou aqui pular dois pontos de base, no terceiro trabalho um ponto alto, vou fazer cinco quadrados vazios. Eu vou no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto, sobre o próximo ponto também, eu vou fazer aqui, são um total aqui de dez pontos altos. Vou fazer aqui, vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, no próximo ponto um ponto alto, vou trabalhar quatro pontos altos, eu tenho aqui dois, tenho três e quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, vou fazer aqui, espaço de cinco correntinhas, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo ponto um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e eu vou aqui, pular aqui cinco pontos de base, no sexto ponto eu trabalho um ponto alto. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, espaço aqui de cinco correntinhas, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto um ponto alto. Vou, espaço de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos, no próximo ponto um ponto alto, eu vou fazer, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, pulo aqui, dois pontos de base, no terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos, eu tenho dois, três e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro, trabalho um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos, eu tenho dois, três e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, oito quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, sete pontos altos, eu tenho aqui dois, tenho três, quatro, tenho aqui cinco, seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, eu faço um ponto alto. Vou fazer oito quadrados vazios. Eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Eu tenho dois, três, quatro, tenho aqui os meus quatro pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois, tenho aqui três e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto também, eu vou fazer, são dez pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, espaço de cinco correntinhas, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo cinco pontos de base, no sexto ponto, trabalho um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, aqui espaço de cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois, tenho aqui três e quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto também, um ponto alto. E eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulando dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou fazer cinco quadrados vazio. Vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho aqui, dois, três e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, e eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou fazer aqui, sete pontos altos. Eu tenho três. Tenho aqui, quatro. Cinco. Eu tenho seis. E por último, sete pontos altos. E eu finalizei mais uma carreira. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E vou dar início à carreira de número 14. Vou no próximo ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, sete pontos altos. E vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois, três, e quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. E eu tenho aqui, quatro quadrados vazios. Espaço de duas correntinhas. Eu trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. E eu tenho quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou fazer aqui, são treze pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo meu vezinho no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, seis quadrados vazios. Perdão, são cinco quadrados vazios, ok? Então, olha só. Eu falei de início certo. Seriam realmente seis quadrados vazios, ok? Então, eu tenho aqui, seis quadrados vazios. E eu faço aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois. Eu tenho três. E quatro pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. E agora sim, eu vou trabalhar cinco quadrados vazios. E eu vou, espaço aqui de duas correntinhas. Trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui, são vinte e dois pontos altos. E vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. E eu vou fazer aqui, são seis quadrados vazios. Eu vou trabalhar quatro pontos altos. Eu tenho aqui dois. Eu tenho três. E quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Eu vou trabalhar, são seis quadrados vazios. Eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. E eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Espaço de cinco correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular o meu Vzinho. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir trabalhando aqui pontos altos. Vou fazer treze pontos altos. E vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois. Eu tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou fazer aqui, quatro quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. E eu vou fazer aqui, são sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos. E finalizei mais uma carreira. E eu vou aqui, virar o meu trabalho. E vou dar início à carreira de número quinze. Eu volto aqui no segundo ponto aqui, com um ponto baixíssimo. Pegando as duas alcinhas. Trabalho aqui no terceiro ponto, um ponto baixíssimo. E no quarto ponto, também um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto, também. E eu vou fazer aqui, são dez pontos com as correntinhas. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Vou trabalhar aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho aqui, três. E quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Eu vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois. Três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto, também. Eu vou fazer aqui, dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Espaço de cinco correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo o meu Vzinho sobre o próximo ponto, um ponto alto. Aqui, espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Vou fazer sete quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer seis quadrados vazios. E vou no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. Eu vou fazer dez pontos altos. Eu tenho aqui três. Quatro. Tenho cinco. Seis. Seis. Tenho aqui oito. Tenho nove. E por último, o meu décimo ponto alto. Trabalhei dez pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. E eu vou fazer aqui um segundo bloquinho. Aqui com dez pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Vou fazer aqui cinco quadrados vazios. Eu vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho aqui três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui sete quadrados vazios. Eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. Eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular o meu vezinho no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Espaço de cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto também, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas. E eu pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Vou fazer aqui quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Novamente, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, também. E eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou aqui dar início à carreira de número dezesseis. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, também. E aqui, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Dez pontos altos. E vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E eu vou aqui, no próximo ponto, e trabalho um ponto alto. Eu totalizo aqui quatro quadrados vazios. Eu vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois. Eu tenho três. E por último, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Novamente, eu trabalho aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Eu vou aqui, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar, são sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E eu pulo o meu vezinho, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Espaço de cinco correntinhas. Trabalho três pontos altos. Eu tenho um. Tenho dois. E três pontos altos. Vou no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. E vou fazer dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui, sete quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois. Eu tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. E eu vou aqui, pular dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Vou fazer aqui, oito quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. Eu tenho dois. Tenho aqui, três. Quatro. Tenho aqui, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou aqui, pular dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, nove quadrados vazios. Eu vou fazer, são quatro pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Eu vou fazer aqui, são sete quadrados vazios. Eu vou, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. E eu sigo aqui, trabalhando pontos altos. E eu vou fazer, são dez pontos altos. Eu tenho aqui, quatro. Eu tenho aqui, cinco. Tenho seis. E dez pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E eu vou aqui, pular o meu vezinho sobre o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir aqui, trabalhando pontos altos. Vou fazer, são sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, eu faço um ponto alto. Vou trabalhar aqui, quatro pontos altos. E eu tenho dois. Tenho aqui, três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Vou no terceiro, eu trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. E aqui, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. São dez pontos altos. E eu vou aqui, virar o meu trabalho. E vou dar início à carreira de número 17. Eu volto aqui no segundo ponto, pegando aqui duas alcinhas. Trabalhando um ponto baixíssimo no terceiro ponto. E no quarto ponto, também um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto, também. E eu vou fazer aqui, são dez pontos com as correntinhas. Eu vou trabalhar aqui, uma, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou aqui, pular dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Vou fazer oito quadrados vazios. Eu vou trabalhar aqui, sete pontos altos. Eu tenho dois. Tenho aqui, três. Quatro. Tenho aqui, cinco. Seis. E por último, sete pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. E eu vou aqui, espaço de cinco correntinhas e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. E aqui, eu trabalho, são quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho aqui, três. E quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Novamente, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer oito quadrados vazios. E vou trabalhar quatro pontos altos. Eu tenho dois. Três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo aqui, dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Vou fazer nove quadrados vazios. E vou trabalhar sete pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Três. Quatro. Tenho aqui, cinco. Seis. E sete pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. E vou pular, dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Eu vou trabalhar novamente sete pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Tenho três. Tenho quatro. Cinco. Tenho seis. E sete pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, trabalho um ponto alto. E vou fazer aqui, oito quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, são quatro pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Eu tenho três. E quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui. São oito quadrados vazios. Eu vou fazer quatro pontos altos. Se eu tenho aqui, dois. Eu tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no espaço de cinco correntinhas. E trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui, são sete pontos altos. E vou, uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Vou fazer aqui, oito quadrados vazios. Eu vou, espaço de duas correntinhas. Trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Então, trabalhei aqui dez pontos altos. E eu finalizei mais uma carreira. E eu vou virar o meu trabalho. Vou dar início à carreira de número dezoito. Volto aqui, no segundo ponto, pegando duas alcinhas e trabalhando um ponto baixíssimo. No terceiro ponto e, por último, no quarto ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Vou fazer, são quatro pontos altos. Eu tenho três e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espaço aqui, novamente, trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são vinte e cinco pontos altos. Trabalhei os meus vinte e cinco pontos altos. E eu vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E aqui, no terceiro, eu trabalho um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Eu trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. Eu tenho aqui cinco. Eu tenho seis. Tenho aqui sete. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Eu pulo dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Vou fazer aqui, sete. Perdão, são... Vou fazer aqui, sete quadrados vazios. Trabalhei sete quadrados vazios. Eu vou fazer sete pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Três. Quatro. Cinco. Eu tenho seis. E sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto. Eu trabalho um ponto alto. Vou fazer nove quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, são sete pontos altos. Eu tenho aqui dois. Tenho três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. Eu vou no próximo ponto. Eu trabalho um ponto alto. Eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar sete pontos altos. Eu tenho aqui cinco. Tenho seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Vou fazer aqui sete quadrados vazios. E vou trabalhar aqui, são sete pontos altos. E eu tenho dois. Tenho três. Quatro. Tenho aqui cinco. Seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui sete quadrados vazios. E vou, espaço de duas correntinhas. E trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer, são dez pontos altos. Eu tenho aqui cinco. Seis. Sete. Tenho aqui oito. Nove. E por último, eu tenho dez pontos altos. Vou trabalhar aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E eu pulo aqui dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, vinte e cinco pontos altos. Trabalhei vinte e cinco pontos altos. Vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo aqui, dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois. Eu tenho três. E quatro pontos altos. Eu vou aqui virar o meu trabalho. Vou dar início à carreira de número dezenove. Eu vou voltar aqui no segundo ponto, trabalhando um ponto baixíssimo. No terceiro ponto também, um ponto baixíssimo. E no quarto ponto, um ponto baixíssimo. E aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. Eu vou trabalhar aqui. São cinquenta e dois pontos altos. Com as correntinhas. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E vou trabalhar dez pontos altos. Eu tenho aqui dois. Tenho três. Quatro. Tenho cinco. Seis. Sete. Tenho aqui oito. Nove. E dez pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo aqui dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer, são nove quadrados vazios. E vou trabalhar aqui, são sete pontos altos. Eu tenho aqui dois. Eu tenho três. Quatro. Tenho cinco. Seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. Eu vou sobre o próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E eu pulo aqui dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Vou fazer aqui seis quadrados vazios. Eu vou, espaço aqui de duas correntinhas. Eu trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer sete pontos altos. Eu tenho aqui cinco. Tenho seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. E eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Vou trabalhar. São nove quadrados vazios. Eu vou, espaço de duas correntinhas. Trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui. São dez pontos altos. Eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Novamente aqui no espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui. São cinquenta e dois pontos altos. Então, trabalhei os meus cinquenta e dois pontos altos. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho. Eu vou dar início à carreira de número vinte. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto, também um ponto alto. Eu vou seguir aqui trabalhando pontos altos. Eu vou trabalhar, são cinquenta e cinco pontos altos. Eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Eu vou pular dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, novamente, eu trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui doze quadrados vazios. E vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Sete pontos altos. Eu tenho dois. Três. Tenho aqui quatro. Cinco. Tenho seis. Três. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto, eu vou trabalhar aqui, são vinte e dois pontos altos. Eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto, vou fazer aqui dez quadrados vazios. Eu vou, espaço de duas correntinhas, eu trabalho aqui dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto, eu vou seguir trabalhando pontos altos e vou fazer, são cinquenta e cinco pontos altos. Trabalhei cinquenta e cinco pontos altos e eu finalizei mais uma carreira. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou dar início à carreira de número vinte e um. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto, no próximo ponto também. Eu vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto e são cinquenta e cinco pontos altos. Eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, são dez quadrados vazios. Eu vou, três correntinhas, eu vou fazer dez correntinhas, eu tenho aqui três, tenho quatro, cinco, seis, tenho aqui sete, oito, nove. E dez pontos altos. Uma, duas correntinhas, eu vou pular dois pontos de base no terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são vinte e dois pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer nove quadrados vazios. Eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto, sobre o próximo ponto também. Eu vou trabalhar aqui, ponto alto sobre ponto alto. São cinquenta e cinco pontos altos. Eu vou trabalhar aqui, uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho e dar início à carreira de número vinte e dois. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto, sobre o próximo ponto também. Eu sigo aqui, trabalhando pontos altos. Vou trabalhar, são cinquenta e dois pontos altos, com as correntinhas. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas e eu pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Vou fazer aqui, um total aqui de dez pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, quatro, tenho aqui cinco, seis, sete. Oito, nove e dez pontos altos. Uma, duas correntinhas e eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, são seis quadrados vazios. Vou, no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Vou fazer, são dez pontos altos. Eu tenho três, quatro, tenho aqui cinco, seis, tenho sete, oito, nove. E dez pontos altos. Uma, duas correntinhas e eu pulo dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui um segundo bloquinho com dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto também, eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. Eu tenho aqui quatro, tenho cinco, seis, tenho sete, oito, nove e dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são nove quadrados vazios. Eu vou, espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer dez pontos altos. Eu tenho cinco, tenho seis, sete, oito. Tenho aqui nove. E por último, dez pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir aqui, trabalhando pontos altos. Vou fazer, são cinquenta e dois pontos altos. Trabalhei aqui os meus cinquenta e dois pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar o meu trabalho e dar início à carreira de número vinte e três. Eu volto aqui na quinta correntinha, trabalhando aqui um ponto alto. Na próxima correntinha de base, também um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu tenho aqui quatro pontos com as correntinhas. Vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu sigo aqui, eu vou fazer, são vinte e cinco pontos altos. Trabalhei vinte e cinco pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Trabalhei dez pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui sete quadrados vazios. Eu vou trabalhar aqui, são sete pontos altos. Eu tenho dois, três, quatro, tenho aqui cinco, seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Eu vou fazer seis quadrados vazios. Eu vou trabalhar aqui sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro trabalho um ponto alto. Eu trabalho aqui, novamente, sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, quatro, tenho cinco, seis e sete pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, novamente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto também, eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, vou no terceiro e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, seis quadrados vazios. Eu vou trabalhar aqui, sete pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Eu tenho, três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, eu pulo aqui, dois pontos de base, no terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. E eu vou trabalhar, são sete quadrados vazios. Eu vou trabalhar aqui, no próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto também, eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. Eu tenho quatro, tenho aqui, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Uma, duas correntinhas, eu pulo aqui, dois pontos de base, no terceiro, eu trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são vinte e cinco pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro, trabalho um ponto alto. Vou laçar duas vezes, minha agulha, sobre o ponto de base, no último ponto, trabalho um ponto alto duplo. Laço duas vezes, minha agulha, pego aqui, duas alcinhas, no pezinho do ponto, e trabalho um segundo ponto alto duplo. Laço duas vezes, minha agulha, novamente, no pezinho do ponto, eu trabalho aqui, um terceiro ponto alto duplo. Totalizei quatro pontos, e finalizei mais uma carreira. E eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou virar o meu trabalho, e vou dar início à carreira de número vinte e quatro. Eu vou voltar na quinta correntinha, trabalhando um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base, e trabalho também um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, vou fazer aqui dez pontos altos. Eu tenho cinco, tenho aqui seis, sete, oito, tenho nove, e por último, dez pontos altos. Com as correntinhas, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou aqui pular dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou fazer oito quadrados vazios. Eu vou, no espaço aqui, de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar, são sete pontos altos. Eu tenho aqui cinco, eu tenho seis, e sete pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, eu pulo aqui um, um, dois, três, quatro, cinco. No meu sexto ponto, eu trabalho um ponto alto. Desta forma. E aqui, eu faço uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Vou trabalhar aqui quatro pontos altos. Se eu tenho dois, três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. E vou trabalhar aqui, são oito quadrados vazios. Eu vou trabalhar aqui, são quatro pontos altos. Eu tenho dois, três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto, e vou fazer quatro quadrados vazios. Eu vou trabalhar aqui, são sete pontos altos. Eu tenho dois, três, tenho aqui quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, e eu pulo aqui dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, um segundo bloquinho, de sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, e um ponto alto. E aqui, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, e são sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer sete pontos altos. Eu tenho dois, três, tenho aqui quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, e um ponto alto. Eu vou fazer cinco quadrados vazios. Eu vou trabalhar aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois, eu tenho três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, eu pulo aqui dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, aqui no próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer oito quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois, três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E eu pulo aqui, cinco pontos de base, no sexto ponto, trabalho um ponto alto. Eu vou fazer sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, quatro, tenho aqui cinco, seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou aqui pular dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Eu vou fazer, são oito quadrados vazios. Eu vou, espaço aqui de duas correntinhas, trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui sete pontos altos. Eu tenho aqui cinco. Eu tenho seis. E por último, por último aqui, eu trabalho meu sétimo ponto alto. Eu vou laçar duas vezes minha agulha sobre o ponto de base do último ponto. Eu trabalho aqui um ponto alto duplo. Laço duas vezes minha agulha, pego duas alcinhas no pezinho do ponto. E eu trabalho um segundo ponto alto duplo. Laço duas vezes minha agulha, novamente, no pezinho do ponto. Pegando sempre duas alcinhas, e eu trabalho um terceiro ponto alto duplo. Eu totalizei, assim, dez pontos, e eu finalizei, assim, a minha carreira de número vinte e quatro. E eu vou estar aqui, pausando aqui, mais um vídeo. E continuaremos aí, no próximo vídeo. E continuaremos aí, no próximo vídeo.